Eu vou pegar sete coenzinhas pra você. Tá bom. Eu vou pegar sete coenzinhas pra você. Eu vou pegar sete coenzinhas pra você. Eu vou pegar sete coenzinhas. Eu vou pegar sete coenzinhas. Eu vou pegar sete coenzinhas. Tá quentinho, né? Obrigado. Você também. Obrigado. Eu vou pegar sete coenzinhas. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.